Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Que Deus abençoe todos vocês. Hoje, estou aqui dando início na piscina. Estou aqui sozinho, vou dar para fazer o tipo de desarmarração dos ferros. E vamos ver se eu vou aprovar, né? Desse jeito que eu estou pensando, que eu estou... Calculei aqui, nas ideias, para ver se dessa vez dá certo. E do jeito que eu estou fazendo, vai dar sustento a parede aqui. Que eu vou fazer, essa parede aqui da beira da lagoa, né? Essa daqui. Aí eu vou fazer aqui um estilo aqui diferente. Como aqui é água, né? Se eu cavar aqui, tudo aqui na beira da lagoa é água. Aí eu vou só bater o radia em cima. Aqui, agora em cima dessa terra aqui. Porque se eu cavar aqui, meu palmo é água. Dá água até embaixo, é água aqui. Aí estou aqui, bolando aqui um jeito de fazer essa parede aqui. E vocês vão ver se vai dar certo. Valeu, gente. É uma ideia que eu estou pensando aqui. O que eu vou fazer, estou começando aqui a cavar. A parte que eu vou dar o sustento nessas paredes. Para vocês verem como é que vai ficar. É uma parede que não vai pegar muito o peso, porque é uma parede baixa, né? Como eu disse, é de 80 a 90 centímetros só. De altura ela, né? E ela vai ser 40 centímetros de largura. Ela vai pegar no peso aqui da base, da beira da lagoa. E vou fazer o sustento aqui. Valeu, gente. Vamos ver se dá certo. A nova ideia do colata. Estou começando aqui, meu gente, cavar aqui as canaletas. Essas canaletas, daqui que eu estou fazendo, está vendo? É três canaletas. Para chegar aqui na cascata, tem uma aqui. Um metro e trinta tem outra. Um metro e meio tem outra. Vou cavar outra ali. Essas canaletas que eu estou fazendo é para dar o balanço. Da viga que vai ser feita lá. O radir vai puxar daqui para lá. Para ela ficar. Esse daqui dá o balanço para não afundar lá. Porque aqui não dá, já deu barro aqui. Deu esse canto aqui, ó. Já dá. Deu no duro. Aqui é o barro. O solo. E eu vou fazer as canaletas. E o radir, né? Vai ser três radir. Vai ser um aqui, outro ali e outro ali. Três radir com quatro radir. Que é o de lá, que é para segurar. A parte de cima. Aí eu vou fazer balanceado. Tipo que nem vai fazer uma marquise. Dua casa. O pessoal faz o balanço, né? Enfia a metade da parede. Para dar o balanço da marquise. É o mesmo estilo que eu estou fazendo aqui. Para esse, para... Essas três colunas que eu estou fazendo aqui. Que é as três colunas não. Os três radir aqui. Que sustentam o radir de lá. Que é o da marquise, por exemplo, né? Onde vai ter a paredezinha de... De oitenta centímetros ali. Aí... Estou fazendo isso aqui já. Cabe agora. Esses dois. Vou terminar de cavar para pegar as ferragens e botar. Para ver se ele está. E a gente enche, né? Eu pego um mino aí para encher. Deixar tudo prontinho aqui. Para que for segunda-feira começar a levantar a avenaria. Gente, olha como é que está ficando aqui a minha armação. Aqui é os esqueletos, né? Armados. Que é as virgas. Já estou colocando aqui. Aí amarrei. Nessa daqui, ó. Amarrei aqui. Amarrei aquele. Aqui segue, ó. Para dar para vocês entenderem. Aqui é outro raio. Que eu vou fazer. Aqui. Está vendo? É outro aqui. Está com a aveninha dentro. É bom que o prédio fica melhor. Aí vai para frente ali. Ali é outro raio. Esse aqui, ó. Ali é o final. Tem dois esqueletos amarrados aqui. E vai para frente. Para fazer o balanço. O que eu estou dizendo. Aí aqui fica. Já estão mexendo. E já comecemos aqui, ó. Encher. Aí vai. Os três. Vigas, né? Que é para segurar o raio de lá da frente. Aí tu já estamos colocando aqui o concreto. O barquinho está fazendo. Já espalhando. Já para edificar, né? Aqui na segunda-feira. A gente fazer a parede dali da frente. Aqui não vai ter parede não. Aqui é piso, né? Piso lá de cá. Que é onde vai sustentar. A virga de lá. A virga de lá. A parede. É por isso que eu fiz três. Virga. Entrando para dentro da terra. Aqui. Para sustentar a de lá de lá. E lá em cima ali da daquela terra ali. E todo mundo disse aqui. O menino. Ele disse que está correto. Porque aqui ficou um balanço, né? O balanço que eu fiz para segurar a parede dali. Enfiado lá de cá. Tendo aqui vocês vão ver. Olha para a gente. Já é 5 horas e 23 minutos. Terminando de fazer o concreto aqui. Concreto é todo. A base da piscina, né? O início de uma piscina que eu estou fazendo aqui. É uma piscina cascata. Já viu dessa? Aqui ela é 2 e 1. Tem a cascata aqui. Que vai cair dentro. Da piscina. Aí eu vou fazer uma. Essa piscina é um modelo diferente. É um modelo novo, né? Do balanço. Cascata com piscina. Qual o que, Guilherme? Qual o nome? É, tipo cascata e piscinada. Piscina. Cascata e piscinada. Desgobil. O que eu vou fazer aqui? Vocês viram no começo que eu coloquei a ferragem embaixo. Trançada de lá para cá. Os três raios que vêm, né? Três não. Deu um lá, dois, três, quatro, cinco. Outra ali. Que eu estou indo. Eu tenho outra ferragem ali também. Colocando para cá para dar um balanço nessa parede aqui. Que vai ser cultivo daqui. Aí esse aqui tem o torradinho que eu fiz. Aqui também com ferragem. Você virou montando. Essa parte aqui. E foi esse trabalho do início da nossa piscina misturada com cascata. Cascata misturada com piscina. É tudo assim. Porque aqui vai ter a cascata que vocês já viram. Vou dar uma reformada nela. Dar uma pintura. O pessoal falou que eu vou pintar ela com uma tinta de piso. Uma tinta concreta. Eu não sei se vai precisar para tirar a origem da pedra. Aí eu não sei. Tira, tira, senhor Orlando. Tem como a minha deixar assim. Para dar uma vernizada, né? Dar uma lavada, né? Aquele jato forte. Fica a origem, né? Pronto. Tem uma resina baseada. O senhor Orlando disse que sempre é para a natural, né? Eu tenho casa. Olha, já tem um produto que vai servir para a nossa cascata. Aqui vou fazer uma base maior para a gente ficar sentado. Para a gente tomar banho aqui. E depois dar um mergulho aqui. Vou deixar ela mais curtosinha. Para ficar mais melhor ainda para a gente e para as crianças, né? Estou fazendo devagarzinho. O pessoal dedica, mas... Se vai dar certo, eu acredito que dá. Porque a gente fizemos essa ferragem para segurar ali. Aquele que fez aquela parede ali. Que é uma parede de um metro de altura. Vai ficar. E... Eu acredito que vai ficar na outra amiga. Não vai gober. Se gober eu dizer que vai. Vai ficar bom. O engenheiro gobeu aqui. Já está vendo que vai ficar bom. Vai inaugurar. Até eu tomar um banho. Vai inaugurar. E agora, imagina. Mostrando. Essa semana. Essa semana vocês não viram, não. Mas foi uma semana de muito trabalho aqui na pousada. Não foi, Ana? De muita reforma que eu comecei a fazer. É trabalho aqui e trabalho lá. Vou mostrar. Foi o que fizemos também. Um pouquinho na pousada. Para vocês ficarem por dentro. O que está acontecendo aqui. Não é isso, minha gente? Vamos lá. Siga-nos. Siga-nos. Vocês estão vendo que está ficando diferente aqui a pousada. Aqui é a cozinha da pousada que vocês já viram nos vídeos anterior. Como era? Aqui era uma grade de ferro. Uma grade de arame. Uma telha era. Uma telha de arame. Aí chegou o primeiro dando as opiniões. E a gente vai seguindo as opiniões que eu quero que seja melhor para a gente. E para o cliente, né? Ver como é que está ficando a pousada. Coloquei esses comungões. Olha. Ficou colocado. Essa parte aqui, minha gente. Eu não coloquei comungões aqui. Porque é a parte do fogão de lenha. Aqui. Aqui tem o boeiro. Ali. Pesou para tapar. E eu vou fazer aqui a mesma cerâmica. Para ver se eu encontro. Para colocar do mesmo jeito que está aqui. Que é a parte desse fogão aqui. Que foi das origens. Esse aqui não pode sair daqui. Não. Isso aqui vai ficar aqui eternamente. Foi uma obra do meu pai isso aqui. Aí a gente tem que isolar, né? Aí sempre que eu estou ajeitando. Já ficou com essa cerâmica que não tinha. No começo dela. Foi. Aí eu sempre estou reformando ele. E deixando ele aqui no cantinho dele. Que serve para a gente fazer uma feijoada. Uma galinhada de... Dulce gosta muito de... Hoje nós não acedeu ele não. Por isso que ele está assim. Porque hoje foi o dia da faxina, né? Foi. Hoje eu pedi faxinar aqui. Fazer a faxina aqui. Achei de bagunça. E Dulce gosta muito de lenha. De fogar lenha, né? É. Aí comprei uma carrada de lenha. Ela está toda cortadinha. Aí ela gosta de cozinhar. Ficou na lenha também. Amanhã ele vai se ligar. É. Amanhã vai se funcionar que vai ter carne de bode aqui, né? Amanhã eles querem fazer um bode risado aqui no fogo de lenha. O pessoal que vem da Bahia está me esperando. Como tem já meu amigo Neto, como da Bitaice também. E todo mundo vai participar amanhã dessa comida gostosa, saborosa, feita no fogo de lenha aqui. Aí está assim ainda. Olha, isso também está em preto. Que eu vou comprar a cerâmica, para colocar a cerâmica aqui. E também vou terminar. Nesse restante aqui, ó. Tem o resto da paredudinho. Vou medir. Que eu vou dar uma viajada para Maceió. Aí na segunda eu vou ver se eu compro essa cerâmica. Aqui, né? Para ele trazer. Se der certo, para ele poder trazer, já trai a cerâmica. Para ele fazer esse serviço aqui e forrar. O pessoal diz, mas vai ficar quente. Eu disse, mas vantejo, porque para não cair cisco, né? Ficar mais higiênico. É melhor deixar tudo forradinho. Vamos ter esses pau, né? Vai ser tirado. Essa madrinha vai se sair, levantar mais. Ela vai ficar. Só que vai ser mais altinha, para ficar mais alto um pouquinho. Está muito baixo aqui. Aí vamos pegar aqui e vamos fazer. Colocar também, se precisar, um ventilador. Para ficar mais frio, para o pessoal trabalhar mais à vontade, né, Ana? É, a vantagem também de a gente ter fechado aqui. Porque aqui a tarde era sol também, né? É, recebia muito sol. Aí recebia muito sol aqui. A pia, a gente para lavar os pratos, era recebendo sol. Essa parte aqui, mostra aqui, Ana. Essa parte aqui, a gente sempre botava até uma fortina lá, né? Era um pano para parar o sol. Para parar o sol. Como eu coloquei os congóis, ela ficou mais escura e vai ficar melhor. Para ficar mais garantidozinho, né? É. A gente, é eu, é Ana, é doce, é mais da dores. Eu peço para os inscritos que gostam de vir aqui fazer suas novas receitas. É. Todo mundo participa dessa cozinha. Por isso que eu quero deixar ela no toque. Para melhorar cada vez mais. Vamos ter bem os planos também de trocar aqui esse. No lugar dessa cerâmica, a gente vai colocar uma pedra de mármore, né? Se Deus quiser, niga. É mais higiênico, se Deus quiser. O povo tem que fazer, eles vão fazendo. Já mandei fazer os balcões da pia aqui. Vai ter balcão, vocês vão ver. Vai ficar a cozinha chique, né, niga? Ah, não é mal feito, a coisa. E eles vão, eles vão me... É isso aí. Aí vai mudando. Foi o que o pessoal estão dizendo. Vai mostrando aí. Porque no começo, eu disse que eu nunca fui dono de pousada, nem nunca trabalhei de pousada. É o pessoal que estão me fazendo eu ser uma pousada. Tomando conta, porque é através de vocês que vão me ensinando. E eu só tenho de agradecer a todos os meus inscritos, meus amigos, minha família, que sempre estão me ajudando. Dizer como é que funciona, né? Dando as ideias, né? Aí a gente tem de agradecer a todos vocês. Principalmente a Deus, em primeiro lugar. Pois é isso. O vídeo foi bem modificado, porque foi trabalhando aqui, mostrando lá o começo da piscina. Porque eu tenho que terminar essa piscina aqui, a gente, no Carnaval, quando tem que estar lotado já, os quatro. Aí a gente tem de primeiro uma piscina ali, para o pessoal dar um mergulho aí, né? Valeu. Fica com Deus, que eu vou ficar com ele aqui. Um forte abraço a todos. E a Marcelo, de Gino. Está chegando amanhã com a equipe, né? Uma família dele, tem 11 pessoas amanhã. Então, estamos aqui de braços abertos para esperar vocês. E todos que venham, Edson. É, e um bom final de semana, que hoje é sexta-feira, né? É. Que Deus abençoe esse final de semana para todos vocês. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Fica com Deus.